Estamos no canil aqui no Cerral da Prefeitura de Holanda, a Cagajal, fazendo a fiscalização e detectamos, segundo informações técnicas, que as condições para a renunção deveriam ser de acordo com a necessidade. Você vê que tem a implantação para os cachorros não fugirem do papelão. Temos aqui um local com um cachorro supostamente com um comportamento não adequado, por isso que ele está sozinho com a cor. Temos aqui outra situação que o papelão é improvisado nessas cidadãs e que não deveriam estar na segurança. Não deveriam estar na segurança. Não deveriam estar na segurança. Pergunta da segurança. Pergunta da segurança. Obrigado.